Por que Fabinho Soldado é considerado o grande vencedor de janela nos bastidores do Corinthians? Essa matéria é do dia 3, estamos no dia 6, 3 dias depois eu tinha juntado algumas matérias que estavam se sucedendo tem outras matérias aqui reservadas, mas essas matérias aqui indicam que o Fabinho Soldado é considerado o grande vencedor de janela dos bastidores do Corinthians Pressionado no início da janela de transferência, o executivo Fabinho Soldado virou o jogo e terminou o período de mercado prestigiado no Corinthians A perspectiva do Clube do Veneno era a contratação de 4 atletas, conforme havia estimado e até prometido pelo presidente Augusto Melo e a torcedores organizados Mas o saldo foi quase o dobro, com 7 reforços anunciados, agora pode ser 8 Os 7 reforços da janela, Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, o Charles, o José Martínez, o Héctor Hernandes e o Tales Magno Vale destacar desses 7 o Hugo a titular absoluto, o André Ramalho a titular absoluto O Alex Santana era titular até sua lesão, o Charles hoje está se tornando titular do Corinthians O José Martínez chegou para substituir o lesionado Alex Santana, hoje titular do Corinthians O Héctor Hernandes veio para ser o titular, mas teve uma pequena lesão E o Tales Magno, em 5 jogos, 3 gols, né? Então evidentemente, essas 7 contratações foram certeiras Independente do valor, independente da grife, independente de qualquer coisa As contratações para o time titular, para o time titular aconteceram, tá? Se você não gosta de um, gosta de outro, é outra conversa, tá? É outra conversa, a gente vai discutir isso lá na frente Para ver o resultado final, e até o desempenho de cada um, até lá Ainda que tivesse papel mais ativo em algumas negociações em específico Alguém participou de todas A ideia era que o profissional blindasse Augusto Melo Para que o presidente entrasse na negociação somente nos detalhes finais Para a assinatura do contrato O próprio presidente respeitou o processo E o saldo foi considerado positivo internamente A avaliação foi que a janela de transferências do Corinthians no meio do ano Foi muito melhor sucedida do que a do início da temporada Onde Melo e até mesmo o ex-diretor de futebol Rubens Gomes O Rubão foram os responsáveis por conduzir a maioria das negociações Fabinho foi contratado no final do período E teve pouca participação nas transações daquele momento Seriedade venceu a falta de experiência para Fabinho Soldado no Corinthians Antes mesmo da janela de transferência abrir Já havia no Corinthians quem não concordasse com a manutenção de Fabinho Soldado Ô beija, beija, ó Fabinho tá aí, hein O que aconteceu? Não ia ser demitido? Pelo fato dele nunca ter atuado diretamente nesta função de executivos de futebol No Flamengo, onde o profissional estava antes de fechar com o de mão A função era mais em nível de operações E vestiário sem mexer com negociações A resposta de Fabinho para a desconfiança foi a seriedade na condução dos negócios A atuação de Soldado foi muito elogiada internamente no mercado Pelo ar de profissionalismo que ele passava Nas conversas com empresários e dirigentes de outros clubes Segundo fontes ouvidas pela Trivela O executivo corintiano foi bastante equilibrado nas tratativas Sendo firme, mas duro, conseguindo algumas vezes mudar a visão prévia De ausência de credibilidade do Corinthians no mercado Até mesmo em negociações onde ele teve pouca influência Pois foi amarrada pelo staff do atleta contratado Ter o Fabinho como elo foi importante para a fluidez do negócio Exemplo nas operações que culminaram nas contratações do volante Charles E do atacante Charles Magno Em outros casos, a participação de Soldado foi ainda maior E efetiva, em especial com o André Ramalho O zagueiro fez questão de participar de todo o processo E a transparência e a seriedade do executivo nas tratativas Foi essencial para que o negócio fosse fechado Já que o defensor tinha propósito para permanecer no futebol europeu Inclusive renovando com o PSV Andover Da Alemanha, equipe que defendia A aproximação com o Ramon e analista de mercado foi importante Outro fator que foi fundamental para que o Fabinho Soldado Ganhasse prestígio no Corinthians Durante a janela de transferência foi a relação com o Ramon Dias Fabinho entende que na sua função é primordial que ele tenha Contato frequente e seja até mesmo uma espécie de armadura para treinadores Essa ideia de soldado não era tão bem vista anteriormente Por muitas pessoas no timão Que inclusive consideravam isso como um fator principal Para que o clube demorasse para demitir o Antônio Oliveira em junho Com o Ramon já tem sido diferente Fabinho tem levado os pedidos do técnico argentino para os bastidores E trabalhar as operações de acordo com os desejos do treinador E nesse aspecto a parceria com o Renan Bloise Na analista de mercado indicada pelo próprio soldado foi essencial A dinâmica do trabalho da dupla acelerou alguns processos Que permitiram a contratação de mais jogadores do que esperado Atenderam as necessidades apontadas pelo treinador Não a internacional foi crucial para a mudança de chave Quando a desconfiança em Fabinho já tinha deixado de existir no Corinthians O profissional recebeu e recusou um convite para assumir o internacional no lugar de Magrão O compromisso do executivo com o projeto corintiano foi muito bem visto no clube E também foi importante para que o soldado ganhasse moral no timão E é isso meus amigos E é isso Essa ideia eu estava aguardando um pouquinho para vocês Porque a janela estava para fechar e eu queria ter juntado Só que teve muita live de falar de Depay de Memphis Depay E a gente não entrou no cerne de quem estava contratando E as matérias agora estão louvando o trabalho do Fabinho Tanto é que eu tenho aqui junto a essa matéria Mas deixa eu ver aqui Eu tenho mais cinco Cinco matérias Tratando só sobre o Fabinho Inclusive né Vale lembrar que uma dessas matérias Fala do Emiliano Dias Se vocês forem lá se lembrar do jogo contra o Flamengo O Emiliano Dias na coletiva Aliás não só essa Essa aí foi na vitória Mas antes do anúncio do Hernandes e do Martins O Emiliano e o Ramon já haviam louvando o trabalho Realizado pelo Fabinho Dentro do vestiário Dentro das contratações Dentro das possibilidades de contratações Dentro do Corinthians Então assim Realmente Hora de promover o soldado Não sei a sargento Não sei se é a coronel A brigadeiro Não faço a mínima ideia Eu sei que o Fabinho está com muita moral dentro do Corinthians O erina Onde está com a minha unida Onde está com o port-vindo Onde está com o que o Onde está com o travelled Christine